Salve, salve, pessoal! Tudo certo? Hoje eu vim fazer uma provocação a você que compra café do tipo extra forte. Mas antes de mais nada, eu quero fazer uma pergunta. Como que você gosta do seu pão? Será que é assim? O café é um alimento vivo, que chega na torrefação ainda cru. E assim como aconteceu com o pão, um preparo pode destruir o alimento. E esse café que você compra no supermercado, ele é queimado para disfarçarem purezas e defeitos. E o extra forte é o mais queimado de todos. Fica até difícil de saber o que tem ali no meio. Essa é a diferença de um café queimado para um café no ponto ideal. Então o papo é esse. Café queimado não e extra forte nunca. Escolham cafés de qualidade, de preferências especiais e até o próximo vídeo.